Depressão? Desespero? Destruição? Cara, é muito estranho ouvir a própria voz, cara É uma sensação de... Como que é o nome? Associação muito estranha Valeu, Kenzo Esfirra pelos nove meses, Kenzo Tamo junto, saudade, inclusive Você é lindo, amigo, eu amo você Eu amo você, cara Eu realmente amo você Genuinamente Papo de amigo mesmo Coração, assim, falando do coração aberto pra você Vulgo não, obrigado pelo Prime também, velho Não, no caso, perdão Errado Sonic Nove meses Acho que tu falou nove Falei dezenove, pô Faz mais de um ano, hein Fazer dois daqui a pouco Tipo, eu tenho vinte meses no meu canal O cara tem dezenove, eu acho isso lindo Eu acho isso o maior amor do mundo O anão Ah, tomei o segundo W dele aqui, velho Acho que eu tomo o full combo Resc, tá Por que tem Colgate no seu nick? Cognate Cognate, na real É de Cognato Não Colgate O jogo ia cair, ele pode jogar level 3 aqui Nossa, o W foi certo, mas ele jogou errado Não tem dezenove, velho Mata ele aqui agora, se for Não, tem que tomar cita aqui embaixo, que ele morrer Só que não tomou Foda My bad, eu não vi isso Nossa Nossa, eu deixei o meu jungle morrer Quando for cair e maximizar away, quando eu no Q, sempre o Q Não tem porque maximizar away atualmente não, velho Ele mata aqui, se eu jogar mal Eu dou um Q e ele morre, velho Esperar se ele gastar mana Não gastou mana, mas ele ficou bobeando Então, morreu igual Por causa dessa conta, tá... mano, um ranking Acabei de pegar essa conta Fazer um live de manhã, assim, velho Ah, o porquê da batedora, mano? Aqui tem ruim do caralho Eu concordo Mas esse item aqui é muito bom Porque ele escala um lucro de gold absurdo, mano Como eu tô muito forte, eu posso habilitar qualquer coisa, tá ligado? Então eu vou habilitar isso aqui Quando eu tô muito forte ou quando eu tô muito fraco Eu habilito isso aqui Os dois extremos O nome da música é Friday do 916 Prost Não sei como falar o nome dele em inglês porque eu não sei números Eu sou burro Tem webcam? Não Se é bom ou não é ruim? É que o item não é bom É que, tipo, eu tô tão forte que eu posso fazer qualquer coisa Esse item aqui não é bom no geral, não, cara Mas ele é, tipo, ele tem um aspecto que é bom Que é isso Lucro de gold Aí eu quero, tipo, se no bolar eu compro ele Mas, tipo, não é melhor Seria um zelo Melhor pra, tipo, ganhar vantagem e tal Ah, aquele veninho trollou, velho, que isso Caralho, é o melhor de jane do Brasil, velho Ele vai ser vivo ainda? Vai não Nossa Cara burro de jane, velho Vou frisar isso aqui ainda Ah, ele quer que eu puxo, eu puxo então Ah, ele quer que eu puxo, eu puxo então Ah, ele quer que eu puxo, eu puxo então Já teve acne Cara, já tive espinha Mas não, tipo, em grande quantidade Normal de hormônios e tal Vai ter healing forte, né, velho, mas tá suave Oi, 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 mano Acho que todo mundo tem ar aqui Ei, ele começou a entrar XP, XP Peguei o XP, nice O cara chutou, mano, coitadinho, velho Ah, free win, velho Ah, free win, né, velho Isso é bom Ah, tô sem chat Cara entrando no prata Normal, na real, velho Todo Elda tem alguém entrando Tipo, assim é mais crepante, só Tipo, assim é mais crepante, só Tipo, assim é mais crepante, só Inclusive, acho que aqui tem mais do que no Raelo, velho Que hora que você está no Raelo Há, tchau Pra ver Mas ainda não Mésia Que hora que você está no Raelo Fui Fazendo Fui Fazendo Fui Fazendo Fazendo Fui Fazendo Fui Fazendo Fazendo Fui Fazendo Fazendo Minha tá muito forte já, meu Deus É porque ele voltou em mim, velho Tinha matado ele ali se eu tivesse pensado que ele ia voltar em mim Acontece 23 level no cara, velho Me sentindo mal agora, perdão o talon Fazer alvaja, sei lá, vespertina, eu acho que é o nome disso aqui Isso aqui mesmo E eu vou fazer zelo também, velho Só pelo meme, eu acho Playlist? Tô ouvindo no chefe do youtube, cara, foi mal Não tá com playlist Ah, minhas costas, velho Ai, ai Tem planos pra stream com câmera? Não Não vou fazer, na real Ah, eu rei essa airblade, na moral Depressão, velho Tinha um, uns 5, 6, ela pode ter acertado, velho Faltou dedo Hum, não tinha ult Valeu, Imprute, pelo Prime, cara Dois meses de sub Bom E.Q.R. Obrigado Close É Seu presente do dia dos corno foi muito fofinho Isso é louco Obrigado, mano É nóis, é nóis Conquer da ataque speed? Não Dá dano adicional e depois cura excedente com base no dano adicional, velho Quer dizer, no dano que você vai causar Ou é do dano adicional? Acho que o dano adicional só Deixa eu ver Tá, é todo dano Então é todo dano mesmo Lifesteal, basicamente O minivan Mais certo 9% Vou se estacar ele Sendo sangue da torre, sai normal, velho Joga tudo do lado Você é um monstro? Desculpa, Lenzo O que você achou da runa de pressa e ataque? Nunca gostei muito, é boa pra x1 só, velho Dá pra tocar linhagem pro taxpeed? Dá, mas não é bom não, velho A possibilidade tá aí, tá ligado Só não acho que é uma boa possibilidade, velho O P é o E ainda, velho My bad Agora eu acertei o E.K.R. Obrigado, Deus Haha, tamo junto Lutz aí não, o cara tá tipo 4-0, velho Tá, acho que ele não morreu, não Caralho, é o Kayo Caralho, é o Kayo Nossa, é o Kayo demais, velho Essa época do E.T.R. nem foi tão bonito, velho Os caras tinham tudo pra me matar ali Foi só porque eles não jogaram o 100% do boneco ali, mano Pode te recomendar uma build? Pode, mano GH6171 GHZ, no caso Bom dia, meu lindo Bom dia, meu lindo Cara, eu te vejo em toda live que você, tipo Toda live que eu curto, você tá lá também Obrigado aí pelo sub Significa muito Haha, tamo junto Parecia meio falso, mas realmente Obrigado pelo sub, mano Pink na base? É que eu não queria, sei lá Bimber a pink, tá ligado Stalker? Sim, mano Meu Deus Porra, tá com red, velho Agora acabou Acabou nada Meu Deus Meu Deus Por que ele não deu o E, velho? Acho que ele deu o E antes, né? Verdade Eu morro para o Pyke aqui já Quase de vida Qual o melhor biru atualmente? É, com escudo e gumi, cara Não tem melhor que isso, não, velho Quando os Amatakrakens, eu não curto o build do Amatakrakens nunca, velho Acho que o item é muito, ele é bom, mas não é o item que é, tipo, feito por Iast, tu ligado? Eu sou um grande entusiasta do arco escudo, eu gosto muito do item que é muito forte Mas, tipo, quando você quiser buildar, você pode buildar, cara Você vai ter que dar Stalker depois ou algo defensivo logo em seguida Coisa que o arco escudo permite, tipo, você fazer um arco escudo e gumi Se você faz um quebra-kraken Quebra-kraken, não Mata-kraken-sgumi, você se fode o jogo todo, tá ligado? Eu morri aqui de bobo, né, velho? Tipo, ah, não, ok Ruptor divino Phantom Dancer, Sterak Bota de ataque speed, hidra titânica E dependendo do game, o armor e o handwin Nossa, é muito ruim Muito ruim essa build, velho Tipo O Ruptor é o foda da build, cara Se fosse um igual drenário, eu acharia a build aceitável Porque isso teria uma fonte, tipo, de dano Que não me dá, dá muito dano E, tipo, dano e cura Ruptor para Iaço é muito mais ou menos, cara Tipo Eu até vejo no Ione Pela passiva do Mítico No Ione, tipo, full crítico Aí vale a pena, talvez Contra full tank Mas é, tipo, bem talvez mesmo Mas, no Iaço? Acho meio... Nah Normal game, talvez, mas, tipo, a build é lenta Iaço não fica forte Ele só fica tanque, mano Aí, nesse caso, o Imo Drenário Se sai melhor do que o Ruptor, tá ligado? Mas é só a minha opinião Posso ter errado Solento também, mano A build padrão do Iaço é Body Attack Speed, Immortal Shield Mais duas daggers Que você vende com o tempo? Não, Immortal Shield mais uma dagger A segunda dagger que você compra com linhagem É puramente Não precisa, tá ligado? É só, tipo, duas daggers Que é uma para o Imo Drenário E outra que você deixa ali na build Pra ter a, tipo, espontaneidade A falta da espontaneidade Meu Deus do Imo Dixon, morreu Ah! Pra compensar a falta da espontaneidade Olha só que dificuldade Opa! Então, é isso Você faz duas É, bota duas Acabou Três daggers É só quando você quer se aparecer Ah, eu quero dar Air Blade level 7 Mas aí você precisa treinar Air Blade Pra não errar Air Blade Não sair feio na foto Porque não compensa, tá ligado? Uma dagger, compensa Até se eu sou fender depois Mas, tipo, duas é o suficiente Que ela se tá Nessa conta aqui Eu tô um ranked Na main eu tô challenger Na GOG Deixa eu não só dar dive aqui, velho Nossa, eu errei todos os all dashs aqui Errei todos os all dashs possíveis ali Acertei um só Que depressão Sou o pior player do Brasil Que joga Smurf Mano Uma pergunta que eu recebi Eu acho que Eu fiz oito dias de live ali Os oito dias jogando Na Jody Que tava mestre E eu recebia Umas quinze perguntas Tipo Por que eles só jogam Smurf Low elo É mestre, cara Tô ligado que low elo Mas, porra, é mestre, né, mano É Brasil Taos Essa conta aqui Eu tô subindo de novo Porque a Jody pegou Challenger Em live Uou Tá ligado? Eita Meio que isso aí, mano Então não Eu não só jogo Smurf low elo Uou Acertei Fodos É o pai demais Teve frame Teve frame Mas, tudo aí Quem liga pra frame, né, mano Só o bat-lo Aff, teve frame Será que ele tem que defender, mano? Que isso Travou tudo do meu PC aqui Meu Deus Tá 20 de KDA, véi Que que é isso Tomei ban aqui Eu já tava em choque Tomou ban por quê, véi? Do time out do bot, mano Socorro, não Eu aguento mais ver esses vídeos, cara Já vi umas quinze vezes Tomar no cu Foi mal Que bom que você gostou, mano Pelo menos